Fala, galera! Hoje a gente vai começar aqui uma série sobre as sevianas e os pontos notáveis. Aquelas medidas, aqueles segmentos ou aqueles pontos que existem dentro do triângulo e a gente geralmente confunde o nome entre todos eles, né? Porque é baricentro, ortocentro, incentro, mediatriz... Só com esses nomes eu já fiquei doido. Mas aqui a gente vai facilitar isso para vocês com a nossa matemática fácil de sempre. Vamos lá! Então vamos lá, galera! Mas antes de começar, aquele esquema nosso, né? Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, coloca naquele grupo de WhatsApp da família, pede para todo mundo se inscrever, aquele grupo de estudo aí do seu vestibular do Enem, a galera do colégio. Coloca lá para dar aquela força para o canal crescer cada vez mais para vocês. Beleza, galera? Então vamos lá! Antes da gente iniciar, galera, falando sobre as sevianas, a gente poderia colocar aqui todas elas em um único vídeo, mas ficaria muito extenso e eu acho que a gente ia confundir a ideia entre eles, né? Então a gente vai trabalhar ali com calma cada uma das sevianas e cada um dos pontos notáveis, uma por vídeo, para a gente não se confundir, beleza? Então antes de tudo, o que vão ser o conjunto das sevianas? Sevianas, galera, é todo segmento de reta que liga um vértice, qualquer vértice do meu triângulo, com o seu lado oposto. Então aconteceu isso? É o que a gente chama de seviana. Igual que eu coloquei aqui, são segmentos de retas que partem do vértice do triângulo para o seu lado oposto. Então vou fazer aqui a mão livre mesmo, um triângulo qualquer, se eu ligo, né? Vamos fazer um triângulo aceitável aqui, se eu ligo um vértice ao seu lado oposto, isso a gente já chama de seviana, só que é claro que cada seviana vai ter sua característica particular, ok? E por que leva esse nome que não é tão comum no nosso dia a dia, né? Isso daqui é em homenagem a um matemático italiano, o Giovanni Seva, que viveu ali de 1647 a 1734, tá? E ele recebe esse nome por causa desse matemático e também engenheiro italiano, que formulou o Teorema de Seva. A gente não vai tratar sobre ele aqui, se o pessoal quiser, já coloca aí nos comentários. O professor traz depois dessa série sobre o Teorema de Seva, que dentro da geometria também é um resultado bem importante, tá? E aí, o Teorema de Seva, só a tira de curiosidade, de forma rápida, ele faz o quê? Ele dá condições para que três sevianas sejam concorrentes. Então, três dessas quatro sevianas que nós vamos ver, elas sejam concorrentes, ou seja, elas se cruzem, né? Então, recebeu esse nome em homenagem ao matemático e engenheiro aqui. A seviana que a gente vai começar a ver hoje é em cima da mediana, que, inclusive, o nome é similar. Então, a ideia vai ser aquela, né? Eu vou ter um triângulo, eu vou sair de um vértice qualquer e ligar no lado oposto. Isso já me garante que é uma seviana. Mas qual é a ideia dessa mediana? Além de ligar no lado oposto, ele divide esse lado oposto em duas partes iguais. Por exemplo, se todo o meu segmento tem 10 centímetros, então, eu teria ali 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro, após traçar a mediana, ou seja, eu encontraria ali o ponto médio do meu lado oposto. Beleza? Só para a gente formalizar aqui, né? Então, a mediana é uma das sevianas que liga o vértice de onde ela parte ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, dividindo, novamente lá, dividindo o meu lado oposto em duas partes iguais, né? Quando a gente coloca esse 1, 2 ou vários tracinhos ali, a gente está denotando isso, né? A gente está colocando ali para fazer essa demonstração que, mesmo que eu não tenha o resultado, eu quero dizer que aquelas duas partes são iguais. Beleza? Mas, ok, a gente sabe que ali no vestibular, no Enem, a gente não vai fazer esse tipo de construção, até porque a gente não pode levar materiais de auxílio de construção, régua, compasso, transferidor, mas, pensando na galera que está ali no ensino fundamental, que precisa fazer essas construções com régua e compasso, e também para aquele pessoal que vai fazer algum tipo de curso que tenha desenho, como, por exemplo, arquitetura, é interessante a pessoa saber fazer esse tipo de construções. Então, para isso, vamos aprender ali com régua e compasso como que eu faço essa construção da mediana. Vamos lá! Então, beleza, galera. Aqui eu fiz o seguinte, eu desenhei um triângulo qualquer que eu não sei a medida, e aqui a gente vai, com régua e compasso, fazer a construção dessa mediana. Eu tenho que encontrar o meu ponto médio. O primeiro de tudo é encontrar o ponto médio. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Vou pegar ali o meu compasso e fazer uma abertura, colocando a ponta seca em um dos vértices, e essa abertura tem que ser maior do que a metade daquele lado. Então, claramente, olha aqui, o tamanho da abertura que eu deixei no compasso, ela é maior do que a metade. Isso a gente pode fazer ali no olhômetro mesmo. Desde que seja maior do que a metade, não tem problema. Eu poderia fazer só um arco em cima e embaixo, mas aqui, para ficar mais completo, eu vou fazer toda aquela circunferência. E aí, com a mesma abertura, sem mudar a abertura do compasso, eu coloco a ponta seca no outro vértice e traço ali também. Poderia ser só dois pedaços de arco, mas eu também vou fazer toda a circunferência. Lembrando que tem que ser a mesma abertura que a gente utilizou. Então, vou fazer esse círculo. É claro que isso é a nossa tela. Eu vou tirar aqui o nosso zoom para melhorar. Vou reposicionar isso daqui. Então, olha lá. Nota que as duas circunferências, elas se cruzaram em dois pontos. E é isso que a gente precisa. Bastava eu traçar dois arcos próximos ali em cima e embaixo para ter esse cruzamento. Mas o que eu preciso é encontrar esses dois cruzamentos, ok? Por quê? A partir desse cruzamento, aí eu vou pegar ali a nossa régua, posicionar ela de acordo com esses dois cruzamentos. Vou aumentar aqui a minha régua, beleza? Vou posicionar ela certinho aqui em relação aos dois. E no lado que eu estava fazendo, usando como base, eu vou marcar ali aonde é o nosso ponto. E esse ponto, onde eu estou traçando de vermelho ali, é o nosso ponto médio. Aquele ali é o ponto médio desse lado, que está ali como uma base do meu triângulo. É claro que eu posso fazer isso em qualquer uma das posições. Eu escolhi fazer desse lado aqui, que está como sendo a nossa base, mas eu poderia fazer para qualquer um dos outros dois lados. Então, agora que a gente encontrou o ponto médio, que aqui eu nem vou marcar como um ponto, eu vou fazer realmente aqui um tracinho. Esse traço de vermelho é onde está o nosso ponto médio. Agora, para traçar a mediana, basta fazer o quê? Ligar ao vértice oposto desse lado que a gente está trabalhando. Então, eu vou dar um zoom aqui para melhorar, para a gente ver melhor essa mediana. Então, eu vou traçar aqui nossa mediana de azul. Então, ao posicionar a nossa régua aqui, colocando... Vou diminuir ela aqui um pouquinho. Vou colocá-la aqui nesse ponto médio que a gente encontrou, que eu marquei de vermelho, e vou alinhar também com o vértice do lado oposto lá em cima. Então, agora o que eu vou traçar aqui de azul, a gente vai ter a nossa mediana. Então, assim a gente faz uma construção de mediana com régua e compasso. Deixa eu traçá-la aqui de azul aqui para vocês agora. De novo, eu tenho que alinhar o ponto médio com o meu vértice oposto àquele lado que eu estou pegando como exemplo. Então, beleza. Olha lá. Traça ali a nossa mediana. Deixa eu tirar essa régua. Ok? Então, esse traçado que a gente fez aí de vermelho, ligando o vértice àquele sinal de azul, aliás, né? Ligando o vértice àquele sinal de vermelho que eu fiz, que é o nosso ponto médio, isso é uma mediana. E é claro que eu posso ter desenhado essa mediana em qualquer uma das posições, ok? Então, com régua e compasso, é assim que a gente faz a nossa montagem. Vamos voltar lá para a nossa aula normal. Então, galera, é lógico que aqui eu fiz a mão livre, mas a gente viu como faz a construção com régua e compasso para se ter uma mediana. E como eu disse, essa mediana, eu posso traçar ela em relação aos outros lados. Como, uma curiosidade aqui, né? Como a mediana, eu tenho que dividir o meu lado em duas partes iguais, ou seja, eu tenho que ligar o ponto médio ao vértice, minhas medianas sempre vão ser internas ao meu triângulo. O que quer dizer que, se eu traçar essas três, eu vou ter uma nomenclatura aqui que a gente chama de baricentro. O baricentro é o quê, galera? O baricentro nada mais é do que o encontro dessas três medianas. O prefixo bari, que a gente tem aqui na nossa palavra, ele vem do grego e quer dizer pesos. Então, aquele bari ali quer dizer peso. Então, baricentro é o centro do peso, é o centro de equilíbrio de alguma coisa. Por isso que esse centro do peso, o baricentro, ele é também chamado de centro geométrico ou de centro de gravidade, como a gente pode ver aqui. E o encontro das minhas sevianas, isso sempre vai ser chamado de ponto notável, ok? Então, cada um dos encontros das sevianas, que vai ser um ponto, é chamado de ponto notável. E o de hoje que a gente está vendo é o baricentro. É o encontro das três medianas. E ele pode ser nomeado dessa forma. Ele pode ser o centro geométrico por quê? Se a gente está olhando o centro geométrico de uma forma homogênea, digamos assim, como, por exemplo, um cubo. Lógico que eu vou desenhar aqui a mão livre. Mas se eu estivesse olhando para um cubo, aonde seria o centro geométrico dele? Seria exatamente no meio da minha figura. Por isso é o centro geométrico, ele está ali no meio. Mas nem sempre isso acontece. Porque em objetos que não são homogêneos assim, vão ser heterogêneos, a gente tem um centro de gravidade em local diferente do centro. Como, por exemplo, a gente pode ver isso daqui nessa foto. Olha lá, o pessoal equilibrando dois garfos que estão entrelaçados, apenas com um palito de dentes. E ainda colocou aquele palito de dente equilibrado em um segundo palito. Então, aquilo ali é porque ele encontrou o baricentro, o centro dos pesos. Ok? Um outro local que você pode ver isso daqui também. Geralmente, esse tipo de enfeite era encontrado antigamente. Provavelmente aí na casa dos pais ou dos avós, você pode já ter visto algo do tipo, que era um enfeite desse daqui. Que tinha um pássaro, uma espécie ali de um andorinha, sendo equilibrada apenas pelo bico. Toda a parte do restante do corpo dela ficava ali em equilíbrio, por exemplo, nessa pirâmide ou em qualquer outra coisa. Só que o ponto de centro ali, gravitacional, é ali no biquinho. Por isso que ela conseguia ficar ali em equilíbrio. Esse tipo de enfeite era muito comum nas casas antigamente. Mas e aí, como é que eu faço a construção desse baricentro? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu colocar aqui, para a gente fazer essa construção juntos. Então, olha lá. Eu vou traçar aqui um triângulo qualquer. Beleza? Deixa eu mudar aqui minha câmera para não ficar na frente. Então, eu desenhei um triângulo qualquer e eu vou começar a traçar as medianas dele. Então, eu vou traçar ali. Encontrei o meu ponto médio. Em relação àquele ponto médio, eu vou traçar a mediana dele. Então, essa de verde é a primeira mediana. E isso eu vou fazer com os demais. Encontrei o ponto médio aqui da minha base. Vou traçar aqui a segunda mediana de vermelho. O ponto médio do terceiro lado e vou traçar a mediana em relação a eles. Nota que o ponto médio, aliás, as medianas, as três medianas, elas se encontraram em um único ponto. E isso sempre vai acontecer. Esse ponto que elas se encontram é o que a gente chama de baricentro. Então, ali, aquele pontinho de laranja é o nosso baricentro. E, geralmente, ele é representado com a letra G, maiúsculas sempre, né? Pontos são representados com letras maiúsculas. Geralmente, ele é representado com a letra G por causa daquelas definições de centro geométrico ou centro de gravidade. E, como a gente falou aqui, as medianas, já que eu tenho que dividir o meu lado em duas partes iguais, elas sempre vão ser internas ao meu triângulo. Então, o baricentro, ele também sempre é um ponto interno ao nosso triângulo. Ele nunca vai estar nas extremidades, em algum dos lados, ou de forma externa, ok? Então, aqui a gente viu hoje a primeira das sevianas e o primeiro do ponto notável. A gente viu aqui a mediana e o baricentro, que é o encontro delas. Sabia fazer a construção com o rego e compasso? Sabia essas definições? Já adiantando que os nomes vão ser similares, principalmente dos pontos notáveis. Então, cuidado para não confundir sobre eles, tá? E, de novo, você que é vestibulando ou fazendo ENEM que acompanha o canal. É claro que a parte da construção não pode ser usada em um exercício, porque a gente não vai poder fazer a construção com o rego e compasso, mas as sevianas e seus pontos notáveis são de extrema importância, porque pode ajudar a resolver alguns exercícios aí de geometria que apareçam no seu vestibular ou no seu ENEM, ok? Vejo vocês aí na continuação da nossa série com o nosso próximo capítulo. Até lá, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho